Gestão empresarial ou gestão de negócios, como alguns podem preferir chamar, apesar de ter esse nome carrancudo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Depois que você entende o jogo, começa a ficar mais divertido. É assim que eu particularmente encaro a administração de uma empresa, tanto no meu escritório de projetos quanto em outros negócios. Como um jogo, é o tal gamification que tá tão em alta hoje em dia, sendo jogado na primeira pessoa, pra você mesmo. Você pode se perguntar, por que as pessoas gostam de jogar cartas, jogos de tabuleiros, jogos digitais, videogame, computadores, smartphone? É por entretenimento, por diversão, pela emoção do desafio, da conquista, do resultado. A pessoa acaba saindo do tédio e vivendo uma pequena aventura enquanto tá ali jogando. E encarando dessa forma, tendo essa mentalidade na hora de administrar a sua empresa, a coisa fica mais leve, mais divertida e te dá mais motivação. E você sente essa motivação quando acorda de manhã e pensa, ah, hoje eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, pra ver se eu consigo gerar esse ou aquele resultado, atingir tal cliente, entregar tal projeto. Eu não sei vocês, mas eu juro que às vezes eu fico ansioso pra que chegue a segunda-feira de manhã e eu possa colocar a mão na massa. Claro que tem alguns domingos que a gente fica com mais preguiça mesmo e não dá aquela ansiedade toda, mas faz parte, né? Na verdade, quando a gente gosta do que faz, a gente faz até nos finais de semana, sem remorso nenhum. Hoje, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo, é um domingo. Eu tô aqui com o pessoal da equipe de filmagem e tenho certeza que eles também gostam do que fazem e estão aqui tranquilamente trabalhando. E na minha opinião, essa é a melhor forma de encarar o seu trabalho e de se automotivar. Nós que somos profissionais da área criativa, temos essa vantagem. Não é como um bancário, um contador, um funcionário público que conta os dias pra que chegue a aposentadoria, não é mesmo? A maioria de nós realmente gosta do que faz. A gente gosta de projetar, gosta de construir, de desenhar, de criar. Não é à toa que a gente vê arquitetos de 70, 80 anos ainda trabalhando. Ou mais de 100, né? Igual o nosso querido Niemeyer. E é dessa forma que eu recomendo que você encare a administração do seu escritório, gostando do que faz. Aí, as suas chances de sucesso são infinitamente maiores. E pra ser um bom empreendedor, é preciso ser também um profissional criativo. Já ouviu falar do Design Thinking? É um método pra identificar e abordar problemas de negócios de uma forma criativa, inspirada nos métodos de profissionais das áreas de design. Trabalhando com um processo que começa com imersão, depois vem a ideação e depois a prototipagem, focados, obviamente, em negócios, em gerar novas ideias pra resolver problemas em negócios. E é exatamente, se você for pensar, é exatamente o que a gente faz no nosso dia a dia de projetos, não é mesmo? Imersão no problema do cliente, ideação de soluções funcionais, estéticas e econômicas, e depois a prototipagem, que é o projeto propriamente dito. Então, olhando por esse ângulo, você já tá na frente de outros profissionais que são de áreas não criativas, digamos assim. Então vamos usar esse nosso viés criativo também pra empreender e pra gerir o nosso próprio negócio, beleza? Até o próximo vídeo!